Ué, tá com esse aí? Tá de sacanagem, isso aí é NAP também, hein? Rá pra nós aí, cara. Será que eu tenho que ficar usou o F2 duas vezes pra me derrubar do carro e rachou fora? É o quê? Vê aquele golzeiro ali, aquele golzeiro ali, lá atrás? Ah, ele é na área segura, pô. Mas vê lá à direita, às vezes não tá, pô, às vezes não tá. Às vezes não tá trancado, né? Não, às vezes não tá na área segura e nem trancado, né? Não, na área segura ele tá. Uma ação, viado, pra me derrubar do carro. Vai arrumar lá dentro, lá, é? Vai levar assim, vem, 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 vem. Aqui, ó. Ele vai em outro, mas é isso. É isso, rapaz, é, ó. Fazendo dinheiro sem gastar nada. De fuscão, vamos embora. Carro tudo acabado lá, rapaziada. Quase que eu tô pelo aquele tonto ali no meio da rua. Cara, eu gostei desse fuscão, hein? Vou pegar nota aí, Zé, vou pegar, vou pegar. É teu, é teu, é teu. Ah, cara, eu gostei desse fuscão, cara, porra. Adoro, né? É isso aí, meu parceiro, pinta pra nós aí. Pintura. Isso, meu parceiro, por gentileza. Esse aqui é pintura, né? Esse aqui é pintura. Meu xadózinho, meu xadózinho. Quer dar uma volta nele? Vamos dar uma volta aqui nele aqui, aqui. Pode ir, pode ir dar uma volta. Vou pegar, vou pegar. Deixa eu ver como é que é. Nossa, esse aqui é bonito. Pegamos a boa, hein? É, pô. O cara usou bug de animação, viado. Você sabe o bug de animação pra tirar do carro? Ah, é porque a clicada aqui, né? Oi? Ele entra pro outro lado e te derruba. É. Fala, meu parceiro. Só de boa na maciota. Vou pintar. O quê? Tem como pintar, cara. Como que você quer? Vermelho e sangue. Isso. E aí, é um trabalho que não, cara. Mas os caras tá vindo aí. Bravo, cumpai. Olha aí, irmão. Tem como pintar aqui de vermelho pra mim? O que você faz aqui pra você, irmão? Vermelho e sangue. Ele fuscão ali é responsa, cara. Tá maluco. Os caras tá fazendo uma barulheira aí, pelo amor de Deus. Nossa senhora. Que porra que isso que tá rolando? Que regaçaiada. Olha. Olha, mas é uma putaria que tá rolando ali. Meu Deus do céu. Eita o golzeiro. Eu posso estar explicando a situação pra gente? Explica aí. O que que tá rolando? Então, ali atrás, a gente é onde faz o desmanche. E quando a gente faz o desmanche, o carro sai. Só que aí que tá, a gente já fez 30 desmanche. Não quer sair. Não quer sair. Então, o que a gente tá fazendo? A gente tá passando por cima do carro. Que a gente já deu caos de mim às 10 vezes, só que os vagabundos não querem trabalhar, entendeu? Ah, explica. Fica tranquilo que você vai pegar seu dinheiro, Jurgi. Cara, eu só... Ih, o cara caiu de cima sem querer do nada, que eu dá onde? Quase vai ter que ir no céu. O cara caiu do nada. Ah, deixa eu passar. Eu tô passando. Tem que dar DV nos carros. Ah, velho. Tem que dar DV nos carros. Eu só quero ver como que tá aqui atrás, cara. Tanto que ele falou, fiquei curioso. Olha, olha, olha. Ai. Meu Deus, cara. Tá feio ali atrás, hein? Olha. Cuidado aí, pai. Cuidado aí, pai. Ai. Rapaz, tá uma zona ali, hein, cara. Tá, mesmo. Chama de mim aí pra ajudar a gente. Chama de mim. Eu vou chamar, cara. Eu vou chamar. Zé, que porra é essa? Que porra é essa? Cara? Chamei, chamei. Meu Deus, cara. Que zona. Pra ele dar DV aqui. Ai. Cara? Tá uma zona ali, hein. Tá maluco. Olha. Rapaz. Que porra é esse? Tá meio que aquele gol lá. É dele. É pra eu passar pra ele. Aqui, ó. Não deu pra pegar os gears sujos, mas eu vou tirar do meu bolso, tá? Tá ok. Mas, cara, ele tá uma zona, hein, cara. Eu tentei dar uns 6 aí. Não, eu chamei a de mim Não, eles não podem sair, eu acho Não, mas fechou, então falou Valeu aí, galera Oi, meu parceiro, você tá aí? Ai, porra Você que falou comigo? Aham Ah é, bora Esse book de animação do F2Z é pai, avaliado Ah, é bom pra roubar, mas não pode, eu acho, né? Não pode, não pode, velho Daqui a pouco eu tô subindo lá com um videozinho Pra foda a vida do cara Ah, cara, mas aí você tem que upar no YouTube, tá ligado? Aham Não, o corte é pequeno, pô O negócio é que eu não peguei o ID dele Tem que pegar o ID dele, né, mano? Tem, cara Eu não peguei o ID dele, dei mole Cara, ganhamos dinheiro sem gastar nada Aí, ó, um ali paradão Não, acho que é aquele ali Ué, cara, você quer passar na onde aí, cara? Tem que ir, vou chamar uma mecânica pra aquele ali Vou chamar pra essas motos aqui É isso Não vai roubar com foco Chama ele aí, chama ele aí, chama ele aí Rapaz, se não eu conseguir furtar esses carros em velho aqui, hein? Mas, gente Isso é bom, hein? Quer roubar, né, palhaço? Quer roubar, né? Quer roubar, né? Quer roubar, né? Olha, cara, bobão, viado Tá querendo roubar É, ele tá querendo roubar seu carro aí, cara Dá de ouvir você não, meu parceiro Tem um carro parado aqui, ó Tá aqui, você tá aberto? Não Ah, velho, tô trancado, cara Chama o mecânico, hein? Chama o mecânico Deixa eu ver se eu tenho lock aqui Eu tenho Eu tenho lock também Pera aí Tem duas Ô, viado, você tem celular Presta celular Eu preciso celular pro menino Tome 7 mil, cara O que custou 7 mil? Aquele carro lá Que o cara usou o bug de animação E desmanchou Mano, o cara é lixo, viado Como assim que ele fez? Ele usou o bug de animação Que você usou agora há pouco E... Vendeu o carro? Que merda, hein? Acontece, né, cara? Filha da puta Deixa eu ver aqui, hein? Oportunidade pra nós fazer dinheiro Nós tem Pronto, coisa boa Fica com o celular aí Agora eu não faço ali Pra eu poder comprar um Puxa, bora segurar esse mecânico aqui, cara Eu tô... Vou ver se ele... Olha ele aí, olha ele aí Rapaz, tu é Zen Bold, é? Rapaz, rápido demais Tá maluco Então, Miranha O que você tá arrumando? Também foi tu Ô, Gui Dando cima, dá um salve, viu? Beleza Qual que é pra arrumar isso aqui? É... Esse mãozinho aqui, pai Ô, mecânico Deixa eu dar uma ideia Pra vocês não conseguem Abrir pra nós aí, não? Abrir pra nós Pô, aí você quer demais, mano Que isso, cara Seu serviço aí Você ainda é mecânico? Não, eu sou mecânico Eu não sou ladrão de carro Não, o carro é meu, cara Esqueci a chave Você não tá entendendo Ah, entendi Entendi Chegou, hein, Miranha? Chegou, mano Aí você tem que chamar o chaveiro, mano O mecânico, não Rapaz, chaveiro é eu Chaveiro é nóis Então Falou, velho Tamo junto, mano Falando, obrigado Roubou, 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 roubou Roubou o que, mano? O carro é meu, palhaço Seu palhaço Rapaziada, fortão mais um Cara, eu gostei de dirigir esse carrinho Olha, é bom demais Nossa Rapaz Eu não vi o que aconteceu aqui Eu não sei o que aconteceu ali Ó, os caras aqui Tá com pequeno Ai Que isso, cara Pô Ô, meu parceiro Vim pedir minhas humildes de escopo aí Que eu não vi a pessoa do seu veículo Tá com pena Comprar a mão aí, pô É nóis Suquei no carro do cara ali Apagando em barbeiro, rapaziada Falei Dá uma pintura pra nós aí, meu parceiro Tem como O cara tá pegando problema aí na frente Cê viu Nossa Trapelou o cara lá, rapaziada Trapelou, atrapelando Ixi Maria Ali atrás do trem tá feio Rapaz, o trem tá feio demais É o que? Ai Ih, tá dando merda lá pro fundo aí Tem lá tá feio mesmo, hein Deu bom, deu bom bagulho Não, mas aí nós Bora Rapaziada, vamos ver outro Porque aqui tá feio a situação Olha, olha Meu Deus do céu O que tá acontecendo lá no fundo Rapaz, ele no fundo Tá feio, hein Cê tá doido Tá maluco Cara, eu gostei de dirigir esse carrinho Cara Cozinho demais Nossa Que poste que é esse Que não cai Ih, tá fundindo já O carro tá quebrando tudo O meu parceiro Tem como você arrumar esse carro aí Por gentileza Dar uma pintura nele Deixar ali bonitinho Cara Caramba Carrinha até é bom pra dirigir, não é verdade? Ô, qual? Esse monza aí É, ele só é que nem papel, né? Hum, levinho demais, mano Cê é um cara Tem que dar lavagem Ô, esse daí é seu agora, né? Não, pô É seu Tá maluco? Você não vai pegar nada, não? Que isso, cara Faz não É muitos É muitos de hoje ainda É muitos Calma, relaxa Vai pê um aí Que eu vou fazer um bagulho aqui Já é, vou Limpou lá, cara Destruiu todo o veículo lá É isso, meu parceiro Tomou jantos Satisfação É nóis Pra exato Toma aí a disposição O cara fica sem entender nada, né? É, rapaziada Mais um, né? Que venham mais Os dois é meu amigo, mano Os dois quem? Os dois mecânicos Aí um atendeu E o outro falou bem assim Ih, rapaz Mãozão moscando ali Eita porra Beleza, rapaziada Vocês tem que ver Que a gente tá fazendo limpa na cidade Entendeu? Tranca seu carro lá, mano Já chama o mecânico aí, já Esse aqui eu passei nele Só que Só que tá falando que tá trancado, viado Chama o mecânico lá O outro parece que tá aberto Porta-mala rápido, pelo menos Só que não entra, cara Será que compensa? Compensa porque, tipo O mec vai arrumar E depois entra Depois que eu arrumar E aí, WD Vou fazer um chamadinho aqui Aqui no emprego do Gary Aqui, pode se crer? Ele vai vir aí? Ele vai Depois de cinco minutos Que aí dá outro rolê aí Tem alguém vindo aí Opa Traga seu carro aqui, cara Ele não dá pra trancar Aquilo lá, viado Outro aqui em cima Pô, mano Vocês sabem o trabalho aqui? Trabalhamos Trabalhamos Não Ai Ai, minha cabeça É aqui Baixa Mas não com o cara lá, né? Cara, esse carro é chique Quem quer vender ele pra mim, não? Não tem dinheiro pra pagar esse carro, não Não, você não quer me vender esse carro? E daí Um milhão e meio nele Oi? Um milhão e meio Que aí, esse cara Você tá apelando Um carro blindado, vê? Tocou seu carro lá, cara? Vem aqui, como é que tá vindo? Ô, rapaziada Como que limpa? Limpa o quê? Não, eu peguei o emprego ali Agora Como é que faz? Acho que você tem que pegar o saco de lixo ali do lado Calma aí Olha, mano Acho que era ali que você pegava Já foi aqui, já? Já Já Cara, que estranho Antigamente era ali mesmo Você pegava um saco de lixo e entendeu? Sim Doideira Tenta dar uma verificada lá no e-mail lá Tá, valeu Tá vindo, ele tá vindo Já é É isso Parece muito que a gente dá um Porque lá de cima tá trancado, né? Mas será que ele tá funcionando? Ó, o porta-malas dele abre Tem rádio aí, cara? E aí, meu cria Bom? Bom Bom, bom, bom É Tem um ali em cima ali Tem outros ali Pô, aqueles caras lá do Entra aqui, entra aqui O Coruma tá de olho aí Coruma? Não, lá em cima lá Ó, os caras lá Ó, os caras lá Vai lá, Zé Vai lá, Zé Já volta aí Vem de pé mesmo Paz Meu parceiro Oi Tem como dar uma pintada pra nós aí? Segundo aqui, doutor Vou dar uma olhada aqui Ué, dá uma olhada no quê, cara? Paz, é, esses carros estão dando bom demais Cara, tá enrolando demais Tem como, parceiro? Tá, olha aqui, doutor, pro senhor Olha aqui Olha aqui Oi Vai lá, vai lá, vai lá E aí? Pega uma chave lá O problema tá sendo eu, viado Passo de estranca Só que eu não consigo entrar, entendeu? Mas aí outra pessoa entra? Não Então você tem que tentar Então você passa a chave Eu vou Não, porque eu vou lá passar, então Ele arrumou? Passa a chave É, arrumou Arrumou os dois Vou lá passar Aí eu tento entrar Se não, não entrar Não é você não É Pega umas cinco chaves aí Daqui a pouco Já é Já é Pô, demora pra desmachar o carro, hein Meu Deus Doido de bike ali O outro Ai, ai, ai Visão, meu irmão Fala de cigarrinho aí, meu irmão Visão, pai De boa Fala de cigarrinho É, dá cinco chavinha pra nós, hein Cinco chavinha? É Faz um pix pra mim Faz transferência também Hum, tá que pariu Preciso celular ali agora Preciso celular Transferência ou pix? Transferência, pai 50k, né? É, quantos? Cinco? Você quer? É cinco chavinha que você quer? Cinco chavinha É, cinco Passaporte 99573 Aí, chegou Aqui, mandou Visão, Elix, escutanei Pega uma senhora com ele aí, velho Tem dois aí Fila com você Irmão O dinheiro Eu vou te mandar Visão, Elix, escutanei Valeu, meu parceiro É nóis Ah, volta a chavinha E aí, e aí Cadê o celular? Cadê o celular? Vou te dar clima, ó Valeu, falou E aí? Oxe, tá louco? É, cara Tem o carnizinho da gente, né, mano? Tô louco, mano Esses dois aí Não, não abriu Tô te falando Abandono esses carnicos aqui Deu lá de cima, deu, né, mano? Pois é Pô, vai se fusquinha O bicho, mano Passei 45 aí Ô, fechou, cara Obrigadão, mano Aquilo lá, ele tava até aberto, né? Mais três lock aí Beleza Eu vou te passar o balo das lock Abri outro chamadinho aqui Opa Lógico, é, dinheiro Tá aberto? Opa Eita Só tá quebrado? Já só É, dinheiro É, dinheiro é mato Pra abrir mais um Próxima Bênis aqui Dá pra você atender Deixa eu dar uma chamada ali Bora ver aquele ali de baixo ali, mano Acho que é uma mãozinha Ah, o cara É uma meca Eita, porra O que? Trocaçãozinha lá do outro lado, zé Hã? Trocaçãozinha lá do outro lado Ixi Oi? Acho que eu vou te dar uma fusquinha Será que compensa? Cara Se compensar pra você Compensa pra mim Vai lá, vai lá Tudo pelo menos o motor dele Essas paradas tá baratinho Deixa o Mac vir aqui Ele já arrumou o meu E esse aí Deixa eu passar o balão pra esse aqui O que? É 4 5, 8 4, 6, 8 4, 6, 8 4, 6, 8 Uh, meu parceiro Valeu Deixa eu dar uma meditadinha aqui Vai lá Mas tem alguma coisa aqui pra trás também, né? Bom, tapado correndo tem Olha o tapado, olha Do jeito que ele vem Ó Como que ele não quer nada O cara é malandro, ó Ele vai tentar roubar algum carro aqui Ele vai tentar Eu já vou ficar lá de cada fusca Ele pegar esse fusca Eu tento botar ele pra fora Opa Serve Ó, passou andando Parou Quer roubar, rapaz? Eu conheço esses caras Liga pra ele aí Ver se o mecânico vem Ai, tropelou Ai, tropelou Olha lá, olha lá, olha lá Quase Meu Deus Pra que isso, véi? O chamado é com guincho, mano Ele vai demorar um pouquinho Espere aí rapidão Ai, ai Porra O chamado é com guincho? Como assim? O chamado é com guincho, né? Tipo, puxar o carro Descapotar o carro Ah, ele vai vir com guincho? Ah, tá captado o carro? Tá captado Ah, ele vai vir de outra corrente, né? Entendi Não, é o cara que acabou de sair daqui Ai, por enquanto que ele não vem Vou lá dar uma lavada no dinheiro, eu acho, hein? Quero lá lavar? Quero, cara Então bora lá, bora lá Peraí, deixa eu botar um CRzado aqui Mas e será que ele chega aí? Fica CRzado Ah, não sai? Oxi Olha aí pra você ver Vai, tenta dirigir aí Que merda é essa? Que bosta Bora Tira, cara Quando tira Sai, deixa eu tirar Bora Mas você já mandou Já mandou a localização pra ele também, né? Ainda não Ele vai vir Quando abrir o chamado Vem a local Olha, pô Então tem um mãozinho aqui Rapaz Fundir Deixa eu lá ver Deixa eu lá ver Tragado também, cara Vai dar um grau neles Fazer a limpa nos mãos, né? Hum Tem sete mecânicas As que se chamar algum Eles vêm, hein, mano? Não é rápido Seu amigo Será? Ah, pode ser que venha Se eu tinha dois mecânicas aí na mão Que eles já agiriam do nosso lado, né? Uhum Olha o mecânico Olha o outro filho da mecânica Eu tava passando lá em cima Ô, parceiro Fala, meu mano Dá um drink pra nós Chega aí Ô, mano, você tá comendo com o zóio roxo, hein? É, eu tomei um burro na cara ali 96904 Passa pra nós, meu mano Vem tabarão 904 96904 Passa pra outro Passa pra você, meu mano 468 Nossa, eu vou falar isso aqui É isso, cara É isso mesmo, meu parceiro É É nóis Bora Simbora É isso aí É isso aí, rapaziada Eu acho que eu vou Ficar por aqui Nos furtinhos do Monza, mano Esses monza estão espalhados aí Vou aproveitar pra ganhar um dinheiro, né? Que nós estamos precisando de dinheiro Então vou aproveitar pra ganhar o dinheiro Mas já roubamos muito monza por hoje Acho que vou deixar esse bicho por aqui No próximo vídeo A gente continua essa saga do Monza aqui Pra ver o que acontece depois disso também, né? Fechou? Valeu Tchau 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 Tchau